Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último módulo. Nesse módulo nós vamos falar sobre os equipamentos e a maneira que eles funcionam. Vamos falar sobre os sensores dos equipamentos, quais são os melhores sensores para determinadas situações, para determinados cenários, tendo em vista o tipo do produto que você vai utilizar. Então, para a gente começar aqui, a gente vai falar da máscara autônoma. Então, máscara autônoma é esse equipamento que você pode observar aqui do lado direito, que nada mais é do que um cilindro muito similar ao cilindro de mergulho. Claro que com algumas particularidades, mas o cilindro em si, nesse exemplo aqui da Draeger, é um cilindro mais antigo, é um cilindro de aço. Hoje você tem cilindros da Draeger de fibra de carbono, são cilindros mais leves, facilita a utilização. A grande parte da utilização desses equipamentos são em momentos de emergência, quando você precisa adentrar o espaço confinado, para muitas vezes retirar uma vítima, algo nesse sentido. E do lado direito dele aqui, nós temos já um outro equipamento também da Draeger, que ele é um equipamento utilizado para abandono de área. O que significa isso, o abandono de área? Quando você está fazendo uma atividade com ar mandado, você deve ter esse cilindro na sua cintura, que é um cilindro de escape. Então, de repente, o ar mandado deu algum problema, você não conseguiu respirar, você abre a válvula do cilindro para escape, de escape, e você sai do ambiente. Por isso que eu falo que ele é para situações de emergência, para abandono da área, você vai sair da área. Então, seriam esses dois exemplos que nós temos aqui nessa imagem. Aqui nós temos detectores de gases. Detectores de gases, que existem hoje no Brasil e no mundo, uma variedade, assim, infinita de equipamentos. Quando nós vamos na feira internacional aqui em São Paulo, a gente gosta sempre de participar. A gente vê muitos tipos de equipamento, cada vez mais você tem opções de mais sensores, em vez de com seis sensores, que até pouco tempo atrás era no máximo quatro, e a cada vez isso vai crescendo mais. Claro que tem uma relação direta com o quanto você vai investir nisso, mas existem essas possibilidades hoje. Você tem aqui um equipamento para fazer a aferição do equipamento, antes de você ir para a área. O que é uma aferição? Eu falei um pouco sobre isso, mas não tenho certeza se eu fui claro, então vou reforçar isso agora. Você faz a calibragem fora da empresa, mas a aferição você faz na empresa. A aferição seria assim, o teu equipamento está calibrado para disparar a 19.5 de oxigênio ou 23. Será que ele está funcionando? Você testa com esse tipo de acessório, que é um gás padrão com concentrações conhecidas. Põe o seu aparelho, não sei se na imagem de vocês aí dá para perceber, eu creio que sim, mas aqui é o aparelho e aqui é um cilindro. Você abre o cilindro e o aparelho tem que aparecer aqui a concentração que você está esperando, porque o gás aqui é padrão. Vou dar um exemplo. Dentro desse cilindro você tem CO2 em 50 ppm, você tem CO em 30 ppm, você tem H2S em 25 ppm. Estou dando exemplo dos valores, é claro. Então, quando você abre o cilindro, ele tem que mostrar esse valor aqui. E esse é o correto de se utilizar para espaço confinado. Você tem que aferir antes de ir para a área. Outra coisa que não podemos esquecer é que o aparelho, inclusive, só pode ser ligado fora da área. O aparelho multigás. Bom, seria isso. Aí, ventilação. Aqui, exaustor ou ventilador. São vários modelos. Então, esse aqui é tranquilo. E, novamente, senhores, eu quero reforçar algo que eu já falei aqui, mas se você tiver dúvida, por favor, mande sua dúvida para a gente. Nós queremos saber onde a gente pode melhorar, alguma informação que, eventualmente, nós deixamos de passar. Lembrar que esse vídeo, ele é complemento de outros vídeos, onde você vai ter mais informações. Ou vídeos mais simples, que você fala, não, não, mas isso aqui eu já sabia. E vídeos que, talvez, tragam informações relevantes para você. Assista todos os vídeos. Tá bom? Faça isso. É muito importante para que esse treinamento seja algo relevante para a tua informação, para o teu dia a dia. Então, dando sequência aqui, nós temos aqui o equipamento que eu já tinha te mostrado lá, que é o autônomo. Esse aqui é o de carbono e esse aqui o de aço. Importante você estar familiarizado com ele. Então, por isso que não tem como não ter prática esse treinamento, percebe? Você tem que treinar com o seu equipamento. Você tem que estar familiarizado com ele. Aqui o cilindro de escape. Então, eu e o cilindro em uso, olha lá, armandado e tal, e o cilindrinho de escape aqui para você abandonar a área em uma situação de emergência. De repente, alguém, em piradeira, parou em cima da mangueira do armandado. Não chega ar para o trabalhador. O que ele tem que fazer? Abrir esse cilindro. E tomar muito cuidado, porque se você está de armandado, lá dentro dessa atmosfera, desse espaço confinado, existe uma atmosfera de PVS. Quando você não consegue respirar, a sua primeira reação é vir aqui e puxar a máscara. E aí, não vai dar bom isso, né? Então, por favor, esteja familiarizado. Se você usa, ou se você é o supervisor, de espaço confinado, oriente o seu pessoal a treinar, a verificar se a válvula está abrindo, a estar familiarizado com todos os equipamentos envolvidos na atividade. Detectores de gás. Essa parte é bem técnica mesmo. Eu vou passar para vocês alguns conceitos aqui. Sensores eletroquímicos. Então, eles são utilizados para O2 e gases tóxicos. Sensores catalíticos. São gases inflamáveis. Sensores inflavermelhos. Gases inflamáveis e hidrocarbonetos. Sensores do tipo PID. Vapor orgânico volátil. O que é isso aqui? Em preto, né? Aqui seria o tipo do sensor. E em vermelho, seria onde ele é mais utilizado. Onde ele dá respostas mais precisas. Agora sim. Esse é o termo. Ele dá a resposta. Por exemplo, um sensor do tipo PID, ele vai dar a resposta sobre vapores orgânicos voláteis, o famoso VOC, muito mais rápido do que quando você está usando um equipamento tradicional como esse aqui, por exemplo. Eu já usei bastante esse equipamento aqui. Ele é excelente. Mas o VOC dele nunca vai ser tão preciso. E a resposta vai ser tão rápida quanto um equipamento que usa um sensor do tipo PID. Percebe que é muito importante você escolher corretamente o teu equipamento? Então, use a consultoria para isso. Quando você for comprar um equipamento desse, pede para o vendedor ir até aí. Conversa com ele. Receba vários vendedores vários representantes. Aproveite essa consultoria que essas empresas oferecem e aprenda muito com isso. É muito rica a informação que esses representantes possuem dos seus equipamentos. A gente aprende muito com eles. E isso é algo que está à nossa disposição. Então, não compre qualquer equipamento. Outra questão, alugar equipamento. Assim, alugar um equipamento. Entre não ter um equipamento e ter um alugado, tudo bem, aluga. Mas o certo ideal é você ter o seu equipamento. Porque você comprou um equipamento com o sensor adequado para a sua empresa. Você tem certeza da calibração. Você tem certeza da bateria. Você tem certeza de tudo. Entende? Então, alugar equipamento existe, mas não é o caminho ideal. Se você tem necessidade de usar na sua empresa, é interessante que a empresa possua o seu próprio equipamento. E aqui, entrando na parte extremamente técnica, então, sensores eletroquímicos, como é que ele funciona? São os mais confiáveis para a medição de gases tóxicos, H2S, CO, NH3 e cloro, por apresentarem alta seletividade e baixa e baixo efeito às variações de umidade e temperatura. Então, por isso que ele é bom. Então, eletrolito reage com gases detectados e inicia em processo de migração de íons entre eletrodos, provocando uma diferença de potencial. Lembra o que é diferença de potencial? Se você não sabe o que é diferença de potencial, a gente fala muito sobre isso lá na NR10, mas é a diferença entre elétrons de um corpo com o outro. Tá bom? Senhores, eu estou... De novo, essa parte aqui, principalmente esse módulo, ele é bem detalhado. Então, pausa o vídeo, lê de novo e procura realmente se entender. Mas lembre-se que assim, isso aqui é muito importante porque você é o supervisor. Então, eu entendo que na hora de adquirir um novo equipamento, você deve participar disso. Se não... Ah, é o SESMIT que vai adquirir, é o meu técnico de segurança. Será que ele sabe de tudo isso? Se ele fez o treinamento de supervisor, ele provavelmente sabe. Se não, é bom se orientar a ele. Falar, vamos, na hora de comprar o equipamento, me envolve, eu quero participar, porque eu que acabo usando lá na área e tal. E tem alguns detalhes aí. Então, pega essa informação aqui, dá um print na tela se for necessário para você poder ajudar na escolha. O objetivo é esse. O que eu estou querendo com tudo isso? que você entenda e perceba que é muito importante a compra de um equipamento adequado para a sua realidade. E fique em paz, é assim que a gente não vende equipamento, tá? É porque realmente isso faz diferença. Por isso que a gente quer te passar essas orientações aí. Se utilizar... Falando aqui do sensor catalítico, se utiliza do princípio de combustão. Dentro de uma pequena câmera porosa, um filamento metálico é embebebido com o catalisador. A combustão acontece quando o gás inflamável encontra este filamento, que está energizado. A temperatura é elevada, aproximadamente 400 graus, dentro da câmera. A elevação da temperatura altera a resistência de um dos elementos, desequilibrando a ponto de worst tone. Eu creio que é assim a pronúncia. Proporcionando... Proporcionalmente, a corrente deste circuito é alterada. Este sinal elétrico é tratado de forma que seja feito a medida de 0 a 100% do LI. Então, o que a gente já viu aqui? O sensor catalítico vai ser muito sensível e útil para você monitorar equipamentos, situações onde existe a probabilidade de um gás inflamável. O tal do LEL, ou LI, como ele está representando aqui. Por funcionar pelo princípio da combustão, é necessário que exista oxigênio para o seu funcionamento. Em atmosferas inertes, sem oxigênio, ele não vai medir, obviamente. Então, basicamente, dá para entender que ele vai criar ali dentro o triângulo do fogo e ele vai conseguir, através disso, te informar qual é a concentração do LI que você tem ali. Então, é isso, senhores. Nós não vamos editar este vídeo. Então, dá uma lida aí você para que você realmente tire as suas conclusões e entenda detalhadamente isso. Mas, basicamente, é isso. Eu confesso que eu acredito que você não vai encontrar esse nível de detalhe em nenhum treinamento por aí. Tá bom? Mas é que nós entendemos, pela nossa vivência de campo e outras empresas, que é muito importante tratar esses assuntos. Permite, falando aqui dos sensores infravermelhos, permite o monitoramento de CO2 e EX. Não necessita de O2 para a medição. Então, desculpa, acho que eu li aqui O2, é CO2 e EX. E não necessita de O2 para a medição. É imune a envenenamento. Possui vital, vida útil, indeterminada. O que é imune a envenenamento? Então, assim, uma concentração muito alta não vai fazer com que o sensor fique descalibrado, descontrolado, que ele começa a fazer medições erradas, o que acontece em outros tipos de sensores. Quando você tem uma concentração excessiva, ele fica despirocado. Não vai acontecer com esse equipamento. Então, você vê, ah, eu realmente trabalho num local que eu sei que muitas vezes a concentração é altíssima. Então, você precisa ter um sensor infravermelho. Entende? O princípio da detecção pontual infravermelho é baseada na absorção de hidrocarbonetos e dióxidos de carbono através de luzes infravermelhas em um comprimento de ondas específicos. Então, este aqui é o sensor infravermelho. Aí, aqui nós falamos do sensor do tipo PID. Usa luz ultravioleta como fonte de energia para remover um elétron de moléculas com carga neutra, criando fragmentos eletricamente carregados, os íons. E isso produz uma corrente elétrica de contaminantes. A quantidade de energia necessária para remover um elétron de uma molécula em partícula é o potencial de ionização e de ionização ou energia de ionização IP. A energia de luz precisa ser maior que o IP da molécula para um detector ser capaz de detectar uma substância em particular. Não é seletivo sobre influência de umidade ou poeiras. Então, essas são as orientações com relação ao tipo de sensor PID. E seria isso. Aqui a gente fala do teste de resposta rápida ou teste de aferição, eu prefiro chamar assim. Consiste em testar os sensores com gás padrão, assegurando que a gente responda à presença de gás na concentração correta. Essa é a única maneira de segurar, a única maneira segura de garantir que os sensores estão ativos. É de fundamental importância testar os sensores antes de cada aplicação. Tá bom? Já falei bastante sobre isso. Só reforçando aqui. Aqui fala dos insufladores e dos exaustores. Os objetivos, então, claro, o insuflador coloca ar dentro do ambiente e o exaustor tira ar desse ambiente. Qual que é o objetivo? Segurar a quantidade de oxigênio suficiente. Falando da insuflação. Conforto térmico, isso é bem importante, você garantir um conforto térmico para quem está trabalhando ali. Remove odores, dilue, desloca contaminantes. Então, você pode fazer o uso dele com dutos, que são utilizados para direcionar o fluxo de ar e etc. Exaustão consiste na remoção do contaminante, de vapores, de solvente. Remove contaminantes formados pela solda, pelo corte. Você pode ter um exaustor pontual no local onde está sendo feito o corte. Aqui mostramos maneiras corretas e maneiras erradas de você usar um ventilador puxando o ar contaminado de volta provocando um circuito. É um curto circuito não. Então, ele tira e já coloca o ar de novo e aí não troca ar na verdade. Agora, aqui sim, circuito, curto circuito corrigido adicionando o duto. Tem que ter duto. Então, se você coloca só o exaustor aqui, você não vai conseguir resolver o problema. Até mesmo porque tem a questão da densidade. Aqui, um outro exemplo. Então, aqui, o que ele está mostrando? Você não está tirando o contaminante todo da timocera. Aqui você está. Então, precisa pensar nisso. E o que está aqui? E mesmo aqui, será que está tirando todo? Por isso, o monitoramento tem que ser contínuo. Aqui, neste caso, a tubulação criada ao insuflar o ar pode causar a evaporação dos volates existentes. Ou seja, contaminar o ambiente externo. Outro caso aqui, errôneo. Insuflar ar, neste caso, poderá resultar em uma liberação sem controle de gases e vapores inflamados. Também contaminando aqui fora o ambiente. Operação de sol da corte podem produzir fumos metálicos ou gases do monóxido de carbono, CO, CO2 e CO3. Então, aqui, esses contaminantes podem trazer danos ao trabalhador e podem ser facilmente controlados por um exaustor local capturando os próximos à fonte geradora. Então, bem próximo aqui, você vê que tem um exaustor. tá vendo? Do trabalhador. Inclusive, tirando da região respiratória dele aqui, nariz, boca, na mucosa. E aqui, mais dois exemplos aonde estariam corretos, tá? A utilização, né? Sendo feita da maneira correta. E é isso, pessoal. Esse módulo, assim, mais curtinho, bem técnico, né? Algumas palavras difíceis aí, mas é importante você conhecer isso. Acho que não pode ser diferente disso. E a gente termina por aqui. Esse é o treinamento de reciclagem para supervisores. Então, procurei ser bastante objetivo e focado aqui no seu treinamento, no seu assunto, que é o supervisor. Tá bom? Faça, assistam os outros vídeos, façam a avaliação final e dá um feedback para a gente. Você tem uma avaliação de reação para ser preenchida no sistema. e essa avaliação é importante para a gente, para que a gente possa ter um feedback seu, entender como que você achou ou o que você tem achado dos treinamentos, para que a gente possa sempre crescer e melhorar. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu quero deixar uma mensagem final aqui, ainda da parte técnica, que é assim, meu, tenha um procedimento na sua empresa para o espaço confinado. Procedimento escrito, que define quem são as pessoas autorizadas, como o trabalho tem que ser feito. Nomeie uma pessoa responsável por espaço confinado na sua empresa. Essa pessoa precisa existir. Precisa ter uma pessoa que é responsável por todos os espaços confinados. Sua empresa precisa ter um documento com a informação e foto de todos os espaços confinados. Então, se você chegou lá na área com a pessoa que cuida disso e fala assim, viu, você pode ver aí por gentileza quais são os riscos do espaço confinado 23? Aí, essa pessoa vai abrir essa pasta e lá dentro vai estar o 23 é o espaço confinado da... sei lá, da área de celulose, por exemplo. Estou inventando. E os riscos que são associados a ele é a intoxicação porque a gente usa lá o produto químico H2S, a CXI porque usa a harmônia, enfim. Entende a necessidade de se ter isso e lembrar que segurança do trabalho é gestão e na NR33 não é diferente. Tá bom? Querido, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. eu espero realmente ter contribuído com você nesse treinamento e que você realmente possa praticar os conceitos que você tem aprendido aqui conosco. Muito obrigado até a próxima tamo junto até depois do fim. Um abraço!